E na tarde de sábado a população do município de Brasileia viveu momentos de puro terror, de pânico mesmo. Temporal castigou o município por várias horas. Eu já tenho imagem aí disso que aconteceu em Brasileia. A produção está aí. Você pode ver um temporal realmente. Árvores caíram, casas foram destelhadas. A população, olha só, tentando aí cobrir o prejuízo realmente que aconteceu. Árvores no chão, o rastro da destruição realmente em Brasileia. O que está acontecendo em vários municípios do estado. São imagens realmente impressionantes. Olha só, antenas nas ruas aí. Você vê, foi realmente uma destruição mesmo em algumas áreas do município de Brasileia. Algumas mais afetadas que outras. Você vê aí as imagens enviadas pelo repórter Almir Andrade do que aconteceu na tarde do último sábado no município de Brasileia. Você pode ver aí destruição realmente em algumas áreas do município. Cercas, árvores, tudo veio abaixo ali no município de Brasileia. Temporal que castigou o município por várias horas. Essas são as informações que não chegam. Também, Bujari também teria sido castigada aí nesses últimos dias com forte temporal. Feijó também. Realmente são fenômenos que estão acontecendo aí em nossos municípios. Legenda Adriana Zanotto